Eu não quis dizer, você não quis me escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve, literal O que está ao seu lado, bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Mas não querendo, eu não vou enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, agora somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado Eu sei que o meu erro foi crer Que estar ao seu lado, bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado, bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Eu não me abandone jamais Eu não me abandone jamais Obrigado.